Ouvir, independente do que seja a tua lua Teu louvor, irmão, teu Deus, escuta, você não está sozinho, Deus, está contigo. Louve, se em silêncio o teu Deus está, mas em silêncio Deus sabe trabalhar, fique no lugar, irmão, e não saia da porta. Louve, independente do que seja a situação, no deserto ou até mesmo na prisão, porque a poder é a adoração que sai do coração. Louve, mesmo chorando, seguindo frente e carregando a cruz, você é o escolhido, é a menina dos olhos de Jesus. Louve, é adorando o que o crente pensa, é adorando o que o crente se renova, é adorando o que o milagre acontece, que a tristeza mais volta. É adorando o que o crente se renova, é adorando o que o crente se renova, é adorando o que as muralhas vêm ao chão, é adorando o que alega o coração de Deus. Louve, mesmo perseguindo e humilhando o meu irmão, mesmo chorando, sigo em frente e carregando a cruz. Louve, mesmo perseguindo e carregando o que as mãos vêm ao chão, é adorando o que as mãos vêm ao chão, é adorando o que o crente se renova, é adorando o que as mãos vêm ao chão. É adorando que o crente tem vitória É adorando que o inferno estremece É adorando que as muralhas veem ao chão É adorando que alegra o coração de Deus É adorando que o crente se renova É adorando que o milagre acontece É adorando que a tristeza vai embora É adorando que o crente tem vitória É adorando que o inferno estremece É adorando que as muralhas veem ao chão É adorando que alegra o coração de Deus Adore, exalte, não pare Adore a Deus Adore, exalte, não pare Adore, adeus Adore, exalte, não pare Adore, adori, adori Adore, adori Adore, exalte, não pare